Teve operação também, teve operação também no Vale do Rio Doce, desta vez da Polícia Militar Rodoviária. Um homem de 28 anos foi preso em um veículo com sinais de adulteração, foi apreendido na BR-259 em Governador Valadares. Durante uma vistoria, os policiais chegaram até a placa original do veículo e constataram que havia registro de furto ocorrido em Contagem, cidade da região metropolitana da capital mineira, no dia 20 de outubro de 2019. O motorista contou que comprou o veículo de um conhecido pelo valor abaixo da tabela, aproximadamente R$ 20 mil, e alegou não saber que o veículo estava adulterado. O homem foi preso por receptação e encaminhado à delegacia de polícia civil. O veículo recuperado foi encaminhado ao pátio de um guincho credenciado do DETRAN.